oi 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 tchau 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 pessoal está na hora do quintal musical e hoje eu vou cantar uma música e os nossos amigos aqui vão tocar é minha palhoça de quem que é mesmo é do j cascata foi o que eu disse do j cascata aí será que eu tô preparado se você quisesse morar na minha palhoça lá tem troça se faz bosta fica lá na roça a beira do riachão e a noite tem violão uma roseira cobre a banda da varanda e ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união tem um cavalo que eu comprei em pernambuco e não estranha a pista tem jornal lá tem revista uma coda aqui para tirar nossa fotografia vai ter retrato todo dia um papagaio que eu mandei vir do pará um aparelho de rádio batata e um violão que diz a casa meu deus do céu que bom seria se você quisesse morar na minha palhoça lá tem troça se faz bosta fica lá na roça a beira do riachão e a noite tem violão uma roseira cobre a banda da varanda e ao romper da madrugada vem a passarada abençoar nossa união tem um pomar pequenininho uma teté mesmo uma gracinha a criação lá tem galinha o roxo em nó e nos acorda ao amanhecer da verdade pode ter a patativa a cantar a cantar chuá chuá a uma fonte na encosta do monte a cantar chuá chuá a uma fonte na encosta do monte a cantar chuá 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 a cantar 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 chuá